O tempo vai Eu assisto o mundo louco a girar Com muita pressa O tempo vai Eu pareço estar mais longe de chegar Ao meu ideal Me ajude a encontrar A direção A vida vai Eu começo a duvidar que sou capaz De continuar A vida vai Eu preciso acreditar em seu amor Bem perto de mim Me ajude a encontrar Aonde eu irei Só poderei seguir Com tua direção A vida deu por mim E crendo em teu sincero amor Eu firme estarei de pé Me apoiando em ti A vida e o tempo vão Segura em tua mão Também vou A vida vai Eu começo a duvidar que sou capaz De continuar A vida vai Eu preciso acreditar em seu amor Bem perto de mim Me ajude a encontrar Me ajude a encontrar Aonde eu irei Só poderei seguir Com tua direção A vida deu por mim E crendo em teu sincero amor Eu tendo Estarei de pé Me apoiando em ti A vida e o tempo vão Segura em tua mão Você é o meu amor E eu irei Só poderei seguir Com tua direção A vida deu por mim E crendo em teu sincero amor Eu firme estarei de pé Me apoiando em ti A vida e o tempo vão Segura em tua mão E eu irei Só poderei seguir Com tua direção A vida deu por mim E crendo em teu sincero amor Eu tendo Estarei de pé Me apoiando em ti A vida e o tempo vão Segura em tua mão Também vou